Salve, salve família, pra você que não me conhece, meu nome é Willian Peixoto, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Família, primeiramente, muito importante, já clica no primeiro link aí na descrição pra você me seguir lá no Instagram e acompanhar toda a minha rotina de treino, trabalho, dieta, tudo mais. Então, clica no primeiro link e comece a me seguir lá, que é muito importante. Segunda informação, clica no segundo link que tem a minha loja aí de tênis, de roupa fitness e tudo mais, que também vai ajudar muito a mim e a vocês que queiram aí comprar um tênis ou uma roupa de academia pra presentear ainda velha, é só ir lá. Estou aqui preparando o meu rango hoje, hoje sexta-feira, dia de treinar peito, estímulo pra ombro e tríceps e estou em um processo aí pra competir. Quem já assistiu os vídeos anteriores aí viu que eu só tenho um vídeo falando que eu iria competir. E agora a gente tem a data, que é dia 2 de dezembro, lá no Mr. Santos, né? Que ocorre todos os anos aí. Atualmente eu estou em um processo de cutting, que é o quê? O processo de definição muscular. Está indo bem lentamente até dezembro, então a gente, a cada 15 dias, vai diminuindo a dieta. Eu vou mandando a atualização e eu vou mostrar tudo pra vocês, certo? Então já deixa o like aí no vídeo pra fortalecer o canal e que o vídeo consiga alcançar mais imagens. Então é isso. Estou aqui com minha marmitinha de salada, que eu sempre faço. Já deixei pronta aqui também as duas marmitas que eu vou levar pro trabalho. Essa daqui tem 220 gramas de arroz, 180 de frango. Essa daqui, 220 gramas de arroz, 180 de frango e 50 gramas de legumes. Aqui tá a marmita que eu vou comer agora. Tem uma outra marmita intrusa aqui, que era a Janaína, que ela colocou aqui, ó. Aí, ó. Tá você assim? Quando eu conheci a Janaína, ela não andava assim perto de mim. E aí, quando a gente casa, começa a morar junto, a mulher começa a usar umas roupas que, meu Deus do céu. Pode você também. Vai tá zoando, tá gatona, tá gatona. E é isso. Marmita pronta. Tudo do jeito. Tem mais uma marmita que eu vou fazer ainda, que é de frutas. Que eu sempre levo também pro trabalho. No trabalho, eu levo duas. Que é uma de comida e outra de frutas com whey e granola e pasta de amendoim. Durante o dia, eu tô fazendo seis refeições. Hoje, como já tá no horário de almoço, eu não vou conseguir filmar a refeição que eu fiz, né? Que já comi, lógico. Que é o café da manhã e tem uma outra que eu como que é de farinha de arroz, whey e banana. Essas também são as duas refeições que eu faço. E o próximo vídeo que eu vou filmar, durante toda a minha preparação aqui agora, eu mostro pra vocês, beleza? Então, bora comer, que hoje tem treinão. Vou filmar um pouco do treino lá também pra vocês. Mostrar um pouco da academia aí, que a gente tá com a parceria com a academia online fitness. E é isso. Bora pro vídeo. Tô aqui, já quase terminando minha refeição. Normalmente, eu vou pra academia nesse horário. Eu gosto de ir à tarde, porque a academia é mais vazia, dá pra treinar mais de boa, né? E é isso. Bora comer aqui. Terminar de comer rapidão, pra gente partir pro treino. Chama que chama. Então, família, terminei de almoçar, já até me troquei aqui. Vou preparar agora o meu pré e intra treino, certo? Que eu utilizo aí antes de treinar e durante o treino. O próprio nome já diz, né? Pré e intra. E eu utilizo suplementação todas da Dragon Farma, certo? Lembrando que esse suplemento aqui, você que é seguidor meu aqui, tem desconto utilizando o cupom JANA10. É, moleque. O seguidor é meu, mas o cupom é da Janaína. Mas, se é pra beneficiar vocês aí, vão lá, utilize o cupom JANA10 no site da Dragon Farma e adquiram os melhores suplementos do mercado. Esse aqui é um deles, ó. O Mr. Benz. Janaína, que tá aqui, ó. Já competiu também, né? Ali fora tem um cachorro ali. Por quê? Porque quando eu tô gravando, fazendo alguma coisa aqui, ele fica atazanando o juízo, mano. Então, eu deixo ele preso lá. Vou deixar o celular posicionado aqui, pra gravar pra vocês. O que que eu utilizo de pré-treino? Creatina. Venom, que é o pré-treino. Mr. Benz, que é um pré-treino sem estimulante. Esse tem estimulante e esse aqui não. Combinação perfeita. Utilizo os dois. Aí, dá aquele pump da hora durante o treinão, certo? Então, eu vou fazer aqui. Tomar rapidão. Então, um scoop desse aqui tem, em média, cinco, dez gramas. Então, eu utilizo um scoop de creatina. Um scoop pequeno de Mr. Benz. Vou colocar mais um pouquinho, né? Que você tá ligado. Um scoop pequeno de Venom. Um pouco de água gelada. Não, cadê a água gelada? Acabou. Então, vai ser o suco. Aqui, ó. Acabou a água gelada, eu vou colocar suco aqui. Que também fica gostoso. Coloca aqui um pouco. Vou colocar ela misturada. Sobre um restinho aqui. E é isso. Esse foi o pré-treino. Toma mais ou menos uns 20 a 30 minutos antes. Pra quando chegar no treino, bater de verdade. E agora, vou preparar aqui o meu intratreno. Que é pesado, né? Pesado nos dois sentidos da coisa. Um, porque é bom. E dois, é porque eu peso, de fato, ele aqui. Porque tem a quantidade certa. Deixa eu só pegar no pão aqui, aqui, ó. Porque eu peso. E tem a quantidade certa. Zero balança. Isso aqui é maltodestrina, mano. Eu tô utilizando no intratreno 30 gramas de maltodestrina. Então, vamos lá. 15. É mais ou menos duas colherzinhas. 30 gramas. E eu utilizo também um scoop desse aqui, que tem 10 gramas de Dr. Free, que é um aminoácido da Dragon Parma, que vai repor suas energias ali durante o treino, mantendo você com todas essas energias em dia, pra você conseguir treinar até o final ali, o treino intenso. Certo? Então, esse é meu intra e pré-treino. Acompanha que agora eu vou pra academia. Chegando lá, eu filmo alguns takes pra vocês. Bom, família. Acabei de chegar aqui na academia. Academia que eu treino aqui é academia online fitness, eu filmo aqui pra vocês, ó. Ela fica aqui na rua Demazito. Rua Demazito, não. Estrada que é na rua do Tocaia, com a esquina Rua Demazito. Vou deixar o endereço aqui embaixo pra vocês. Quem quiser vir conhecer aqui, é só colar. Falar que veio pelo perfil, que vocês têm uma aula grátis. E também, se for fazer a matrícula, vocês não pagam taxa de matrícula. Apresentando esse print que eu vou deixar aqui, ó. Certo? Então, vou mandar o treinão aqui. O intra-treino eu já coloquei na minha garrafa, como vocês viram. Mas vou encher de água ali e partir o treinão, vou fumar alguns takes pra vocês. Já tô aqui na metade do primeiro exercício. Falta só mais uma série. Hoje o treino é dois exercícios de peito, dois exercícios de tríceps e dois exercícios de ombro. Certo? E depois com 40 minutos de cardio que eu vou fazer no elíptico. Bora que bora. Vou filmar aqui só pouca coisa durante o treino. Porque não dá pra filmar assim direto, porque senão eu não consigo me concentrar no treino. E é isso. Acompanha. E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.